...disminui o seu tempo de momento, porque ele traz mais assertividade. É a única forma real de você conseguir possibilitar refactors, de você conseguir fazer mudanças no seu desenvolvimento sem afetar o comportamento dele. Por quê? Porque os seus testes automatizados às vezes garantem que aquele comportamento esperado está ocorrendo. Então quando você faz uma melhoria no seu código, você repassa os seus testes e vê que isso não quebra. Isso realmente é a possibilidade de refactors. Rápida validação de alterações. Essa é uma das grandes razões quando a gente fala de implantação de testes automatizados. Os desenvolvedores passam a perder o medo de melhorar. Lembra daquela frase famosa, se está funcionando, não mexe? O problema é que se você não mexer, você não melhora. Então quando você começa a usar essencialmente testes automatizados, você perde esse medo de mexer no que está funcionando, porque você pode mexer e ainda assim continuar tendo a mesma assertividade. Para mim, ou melhor, para a nossa empresa, a gente sempre defende isso, é a única garantia de sobrevivência de um sistema a longo prazo. Não tem outro jeito. Se você não tiver teste automatizado, o seu sistema começa a cada vez ficar mais caótico e cada vez mais insustentável. Somente com teste automatizado você tem a garantia a longo prazo. Para você ter uma ideia, o nosso produto principal hoje tem mais de 20 anos de desenvolvimento e usam as mesmas classes desenvolvidas há mais de 20 anos atrás. E a nossa única forma de ter garantia desse mesmo sistema estar rodando até hoje é a questão da aplicação do teste automatizado. E um outro ganho que é mais periférico, que as pessoas muitas vezes não percebem, é o treinamento do sistema. Quando você começa a fazer bastante testes sobre o seu sistema, a própria documentação do sistema fica integrada ao seu teste. É muito comum o desenvolvador entrar aqui na empresa e falar, ah, como é que funciona o módulo de endereço? O que ele faz? Ele vai lá e olha quais espécies de endereços para entender como aquilo funciona. E assim ele gera um conhecimento que vai cada vez agregando mais em função do sistema. E é um conhecimento sempre atualizado, porque seus testes sempre estão atualizados. Então a própria documentação do sistema fica intrínseca junto com os testes. A automação de teste não é uma técnica extra acrescida ao seu processo de desenvolvimento. É sim uma nova forma de pensar, onde os testes são efetivamente a missão do valor entregue e, portanto, o objetivo e o fim do seu desenvolvimento. É a base para todas as demais práticas ágeis do desenvolvimento. É aquilo que eu falei no início. É um novo mindset. Não é apenas algo a mais que você acrescenta no seu processo de desenvolvimento. Você passa a pensar de uma forma diferente. E aí tem uma frase aqui que eu peguei no artigo da Shirley Ronin. Testing is everywhere. If you want testing to be everywhere, we need testing to be done by everywhere. O teste está em todos os lugares. Se você quer testar em todos os lugares, você também precisa fazer com que todos possam fazer testes. Então, o teste não é algo restrito a uma função, a um tester, a um testador e nem somente ao desenvolvedor. Todo mundo que está inserido no seu processo de desenvolvimento de software, ele precisa pensar voltado para um mindset de teste automatizado. Legal. Quais são os tipos de testes que são comumente utilizados quando a gente fala em automação? Tem diversos tipos de nomenclaturas. Eu já tenho visto por aí até essas mesmas nomenclaturas sendo usadas de formas confusas. E muitas vezes o mesmo nome significa para uns uma coisa, para outros outros. Mas eu vou tentar colocar aqui o que a gente entende por tipos de testes. A gente tem testes unitários. Testes unitários são testes pequenos que servem para você verificar apenas um comportamento bem específico de uma classe. Então, é o teste de código mesmo, muito intrínseco a cada classe do seu negócio. Testes funcionais. Testes funcionais são testes que eles enxergam mais um end-to-end de uma funcionalidade. Então, eu vejo uma feature do seu sistema, por exemplo, um cadastro de uma pessoa. Então, vai desde passar todos os campos, aquilo a ser salvo, disparar e-mails, etc. Então, é o end-to-end de uma funcionalidade. Testes de aceitação. São testes feitos, geralmente, projetados pelo usuário do sistema, onde ele vai falar, para que essa funcionalidade seja aceita, eu quero que esses testes aqui passem. E ele faz uma descrição desses testes. E esses testes depois passam a ser automatizados também. Testes de integração. São testes onde você coloca outros sistemas envolvidos. Eu faço a interface com outros sistemas. Testes de sistemas é de uso mesmo do sistema. Testes de performance, como o próprio nome diz, carga. E testes de GUI, testes de tela, são testes que eles são executados sempre sobre o ponto de vista de telas. É interessante dizer que, na maioria das vezes, quando as pessoas falam em testes automatizados, quem não conhece muito, acaba entendendo que um teste de tela é a única forma de fazer testes. Certo? É você abrir o sistema e operar o sistema dessa forma. Na nossa experiência, o que a gente enxerga é que eles são importantes, mas a grande maioria dos testes, elas estão espalhadas nos demais tipos. Principalmente em testes funcionais e testes automatizados. É onde você tem o maior benefício quando você aplica testes automatizados. Por quê? Porque testes de GUI, eles vão validar somente o aspecto do resultado do sistema e não tanto o quanto o sistema, o que está funcionando por baixo. E você tem um problema no teste de GUI. É um teste demorado, porque quando ele executa, ele demora, porque ele tem que pintar a tela e você tem que interagir com uma tela. E isso consome muito recurso. E, além disso, a manutenção desse teste é complicada. Se eu mudo um botão de lugar, eu tenho que reescrever todos os testes. Então, isso é um pouco traumático quando você foca seus testes automatizados em cima de tela. Então, a primeira dica aqui, foquem bastante em testes unitários e testes funcionais. Não esquecendo dos demais, mas dando maior volume de esforço para esses dois tipos de testes. E aqui tem uma tabelinha, mais ou menos, para dizer onde eu consigo aplicar cada tipo de testes. Quando a gente fala de soluções abertas, são soluções onde o cliente tem o código completo da solução. Ou seja, você é o desenvolvedor daquele sistema. Soluções fechadas onde você não tem o código do seu sistema. O que você tem, na realidade, é um sistema e a única forma de você acessar ele é através da tela ou através de APIs ou coisas desse tipo assim. Então, são soluções bem fechadas onde os testes acabam sendo muito mais distritos. E soluções de integrações são quando você tem vários sistemas se conversando e você poderia colocar testes para ver se a integração desses sistemas estão funcionando. Então, soluções abertas você consegue aplicar todos os tipos de testes. Certo? Unitários, funcionários, aceitação, integração, sistema, performance e GUI. Soluções fechadas eu não consigo fazer teste unitário porque eu não tenho domínio sobre as classes de negócio sobre o código. Mesmo os testes funcionais, eles são parciais. Soluções fechadas eu não consigo, dependendo de como que está o sistema sobre o qual eu quero testar, eu não consigo fazer completamente esse teste. E aí eu tenho que focar mais em testes de GUI, performance e sistemas. E integrações, como o próprio nome já diz, são onde os testes mais válidos aqui são, obviamente, os testes integrações e aceitação e performance. Ok? Legal. E agora, quais são as técnicas para você implantar um teste automatizado? A mais comum, mais difundida, é o chamado TDD, Test Driven Developer, onde você, basicamente, muda a sua forma de pensar e você começa como sendo o primeiro passo, acionando um teste. Então, assim, eu quero fazer um novo sistema. A primeira coisa que você faz, pensa num teste. Segundo, executa o teste e observa o resultado. Terceiro, escreve o código para que aquele teste passe. Na primeira vez, o teste sempre quebra, porque você não tem código. Então, no terceiro passo, você escreve um código que, simplesmente, faz com que aquele seu teste que você executou, ele passe a dar positivo. Depois, você executa todos os demais testes que você já escreveu. Então, é um ciclo contínuo. Repatora o código que você escreveu, sem alterar os testes, e começa de novo. E vai fazendo esse ciclo continuamente. Aciona o teste, escreve o código para passar aquele teste e repatora. Aciona o teste, escreve o código e repatora. E assim, sucessivamente, você vai crescendo o seu sistema. Vou tentar dar um pouquinho de prática nisso aqui, só para fazer um exemplo. Quem não conhece muito de desenvolvimento, não se preocupe aqui. Assim, eu tentei ser bem simples. Eu acho que vocês vão conseguir acompanhar isso daqui. Mas, vamos dizer assim, eu quero criar um cadastro de uma pessoa. Então, a primeira coisa que eu faço é criar uma classe de teste para essa pessoa. Então, aqui eu fiz um teste simples, onde eu crio uma nova pessoa. E aí, eu testo, nessa nova pessoa, eu passo como parâmetro dela o nome João. E eu pesquiso e vejo se ele existe. Ok? Primeira vez que eu vou executar o teste, o que vai acontecer? Ele vai reclamar. Você está falando aqui que você está usando a classe pessoa, mas essa classe pessoa nem existe ainda. Beleza? Então, eu vou fazer um código. Vou criar uma classe pessoa só para que ele compile esse código. Aí, eu falo, legal, beleza. Só que ainda não existe um parâmetro João, um parâmetro de uma string. Então, eu vou lá, crio um construtor para pegar este parâmetro que eu estou usando aqui. Aí, eu falo, beleza, agora isso aqui está funcionando. Só que eu vou tentar usar um pesquisaNome e essa pessoa não tem esse método pesquisaNome. O que eu faço? Eu vou lá e escrevo somente esse código pesquisaNome. E aí, com isso aqui escrito, o meu teste passa a funcionar. Legal? Agora, eu vou escrever um outro teste aqui em seguida. Teste endereço da pessoa. Eu crio a pessoa, passo o endereço para ela e verifico se aquela pessoa realmente está com aquele endereço. Novamente, ele vai reclamar o quê? Ah, não existe a classe endereço. Não existe esse construtor. E aí, o que eu faço? Eu crio a classe endereço. Crio o relacionamento da pessoa com aquele endereço. Implemento lá no endereço o método construtor para fazer aquilo lá. Eu estou simplesmente respondendo ao meu teste. Eu não estou implementando absolutamente nada mais do que eu escrevi aqui no meu teste. Certo? Beleza. Fiz a classe endereço que ela está simplesmente respondendo ao teste que eu fiz aqui na pessoa. Ela fala, puxa, agora eu tenho uma classe endereço, mas eu quero fazer mais testes. Por exemplo, ah, não pode ter endereço duplicado. Ah, eu quero validar se as cidades e estados estão corretas. E aí, eu começo a fazer testes em cima desta classe endereço e vou acrescentando sempre o código somente para passar aqueles testes. O que isso me traz ao final? Me traz ao final que eu tenho todo o meu sistema completamente testado porque eu fiz a construção dele baseado em cima do meu framework de teste, em cima dos cenários que eu fui construindo. Aí você fala, legal, isso aqui funciona quando você tem um sistema existente, um sistema novo. Mas se você tiver um sistema novo, existente, que pessoa depende de grupo, endereço depende de contrato, conta, lançamento, assinatório, você tem um monte de classes e aí esse sistema aqui conversa com o banco, conversa com e-mail, outras empresas, banco de dados lá. E aí você fala, puxa, se eu fizer um teste aqui, o que vai acontecer? Se eu chamar um método de pessoa, eu não sei o que acontece. Ele pode, de repente, chegar lá, lá no banco e mandar um pagamento para lá. E aí você fala, puxa, só porque eu fiz um teste, eu vou quebrar o meu sistema porque eu vou estar chamando métodos que eu não tenho condições de saber de antemão o que acontece tudo ali no meio. Como é que resolve isso, então? Como é que você faz um sistema legado? Sistema legado, basicamente, o que você precisa fazer? Quando você vai fazer um teste de uma classe, você, na realidade, teria que cortar as dependências que aquela classe tem com o sistema como um todo, certo? Para quê? Para que quando eu chamo os métodos dessa classe, ele não saia disparando um monte de coisas para o outro lado. Aí entra um conceito chamado de dublê de teste. Dublê, vocês sabem o que é, é um cara que se passa por alguém, mas não é aquela pessoa, certo? Um ator que se passa por outro para fazer a coisa difícil, por exemplo. Em testes é a mesma coisa. Na hora de eu criar um novo teste, o que que eu faço? Eu crio dublês para as minhas dependências. Então, nesse caso aqui da pessoa, por exemplo, eu crio um dublê para o grupo, eu crio um dublê para o contrato e eu crio um dublê para o meu endereço. E aí eu desligo essas dependências reais com o meu sistema e aí quando eu vou testar, ao invés de chamar o grupo, ele chama o grupo D. Ao invés de chamar contrato, eu chamo o contrato D. Entenderam? E assim eu vou conseguindo fazer... É como se fosse simular o resto do sistema entrando classe a classe. E aí eu faço. Fiz da pessoa, fiz o sucesso que eu queria, agora que eu fiz o endereço. Legal. Eu crio a classe de endereço e a partir desse momento eu não preciso mais do dublê de endereço. Por quê? Porque agora essa classe passa a ser testada. E aí eu faço as ligações desse cara com os demais dublês. E assim eu vou entrando classe a classe, método a método, até eu conseguir atingir todo o meu sistema negado. A ideia disso daí é você não fazer uma virada por completo. Você não chega a falar, ah, se eu quiser fazer um teste, eu tenho que parar todo o meu desenvolvimento para testar tudo. Não. Você vai testando parte por parte. Nova classe a nova classe. E não precisa fazer um rollout completo de teste automatizado do seu sistema como um todo. Então não é mais desculpa falar, ah, eu tenho um sistema legado muito grande e eu não consigo testar. Não. Você consegue fazer isso entrando parte a parte no seu sistema, entrando cada vez mais a fundo até você conseguir ter o seu sistema como um todo testado. Alguns exemplos de dublês, de técnicas de dublês de teste, que são chamados de testes dobles. Eu posso depois, se alguém quiser, entrar um pouco mais em detalhes nisso. Mas são técnicas que você usa. Você tem objetos dummies, onde você, na realidade, só cria ali para aquele teste e você nunca mais usa aquele dublê. Você tem stubs, onde você substitui o retorno que aquela classe está fazendo. Você tem mock, que é um dos mais conhecidos. Eu estou mocando aquele sistema. Eu estou simulando aquele sistema como um todo. Ou aquela classe, eu estou simulando a execução daquela lá com uma classe dublê. fake, também bastante utilizado. Na prática, o que eu estou fazendo? Eu crio uma outra classe que ela é funcional, só que ela não tem as ligações, por exemplo, com o e-mail, com o banco de dados. Ela é como se fosse uma classe real, mas ela é mais simples. Serve só para você usar para testes, mas você também consegue usar para outras coisas, como divulgar erros, coisas tipo assim. Essas classes fake são bastante interessantes. E os spies espiões, na realidade, não são testes reais. Eles servem para você registrar, para você logar o que está acontecendo no sistema e você assim conseguir aprender o que realmente está acontecendo por debaixo dos planos. Legal? Rapidamente, contar um pouquinho da nossa história de como que a gente evoluiu os testes. Como que aqui na Objective nós crescemos desde o conceito até hoje mais de 40 mil testes funcionais rodando em nuvem. A Objective é uma empresa que foi fundada entre 94 e 95. A gente já começou com orientação de objetos naquela época. A gente tinha já camada de persistência bem usual naquela época que a gente mesmo tinha desenvolvido. E a gente trabalhava com testes manuais em 94. Em 98, a gente começou a fazer testes automatizados. Todo novo desenvolvimento só entrava se ele era coberto por testes e toda mudança no nosso legado a gente estabeleceu. Qualquer classe que você mexer no nosso legado vai ter que ser testada também. Só que em 98 não existia JUnit, não existia nada de teste automatizado. Nenhum framework. Então nós mesmos desenvolvemos o nosso framework de teste. Ele já era visual, ele já testava negócio, já testava tela. E a gente fez o nosso primeiro cenário automático que a gente chama de harness em 98. E é interessante uma coisa que é bem legal dizer. Todo o comitê hoje que um desenvolvedor faz hoje em 2016, ele ainda está rodando os mesmos testes que a gente criou lá em 98. Parte desses testes foram escritos lá em 98 e até hoje estão sendo rodados. Depois a gente começou a trabalhar ao invés de camada de persistência. A gente inventou um conceito chamado de camada de insistência para a gente não ter mais a dependência do banco de dados. A gente implementou um relógio virtual para que a gente pudesse avançar o tempo. Eu quero fazer um teste de um reajuste de valor que acontece a cada ano. Eu tenho que avançar o meu tempo como se fosse um ano e eu quero que meu teste também avance isso no tempo. Então a gente implementou um conceito de relógio virtual onde eu consigo controlar o avanço do tempo de todo o sistema. A gente implementou níveis de camada para facilitar a nossa carga de dados para dentro dos testes. Quando a gente fala de teste automatizado, a gente tem que pensar que cada teste não pode defender dos demais testes. Então todo teste eu tenho que criar todo um conjunto de novos dados para fazer o teste. E eu preciso... existem formas de eu deixar isso mais rápido. Uma das formas que a gente fez foi níveis de camada, que é a criação de ambientes em formas incrementais. Então eu crio um nível de dados, faço o teste aqui, depois adiciono mais um outro nível de dados, faço mais testes e vou conseguindo adicionar cada vez mais novos camadas de dados. Em 2004 a gente passou a usar testes distribuídos. A gente conseguiu tirar um teste de execução de uma máquina só para ser executado paralelamente em diversas máquinas. implementamos políticas de testes para que cada sistema pudesse se comportar com configurações diferentes de acordo com o cliente que ele estava implantado. Em 2008 nós chegamos a 10 mil cenários funcionais. Em 2010 nós praticamente dobramos a equipe que a gente tinha em 2008. E isso a gente só conseguiu fazer porque a gente tinha muitos testes funcionais e a gente conseguiu dar vazão para o nosso desenvolvimento. A gente começou a fazer em 2011, tanto o teste sem nenhuma dependência com banco de dados, quanto o teste usando base circulada. Um novo conceito de tipo de teste, onde eu uso bases reais de produção para testar performance e fluxo também de forma automatizada. Em 2012 nós chegamos a 20 mil testes e aí a gente tinha um problema que os nossos testes demoravam cerca de 48 horas para ser executados. E isso era muito tempo e a gente precisava resolver isso daí. A gente tinha que ter um resultado rápido, só que a quantidade de testes cada vez mais fazia com que o nosso tempo de execução demorasse também. Quero mais testes, ok, demora mais tempo para executar. A gente em 2013 estava com 25 mil e a gente, no final de 2013, a gente resolveu fazer uma nova mudança gigantesca na nossa forma de fazer testes. É o que? Utilizando a nuvem. Onde eu passei todos os meus testes a serem integrados e eles serem disparados a cada commit de um desenvolvedor. E aí o que acontece? Quando tem um commit, ele dispara paralelamente em dezenas ou até centenas de máquinas na nuvem, executa tudo em paralelo e traz o resultado de volta. E assim eu consigo ter mais de 40 mil testes. Eu tenho um sistema escalável. Eu tenho hoje uma execução de todos os testes em cerca de 30 minutos, mas na realidade isso é uma decisão de custo. Se eu quiser diminuir isso aqui para 5 minutos, beleza. Eu simplesmente uso mais máquinas paralelas na nuvem. Isso é tudo automatizado. Isso executa tudo de forma transparente. E, ao final, eu tenho a cada commit, então, todos os meus testes sendo executados. E eu tenho uma possibilidade de escalada que antes era inimaginável. Certo? Como eu falei, começamos lá em 98. Hoje a gente tem cerca de 18 anos de testes automatizados. São os mesmos conceitos, mas hoje a gente está completamente na nuvem, completamente escalável. Certo? Só que rodam os mesmos testes que a gente fazia lá e a gente só veio crescendo de lá para cá. Legal? Novamente aqui sobre o Objective. Aqui são alguns cases de sucesso, alguns clientes nossos. Certo? Vocês podem ver que são clientes bastante grandes, são sistemas bastante críticos. E em todos eles a gente tem implantado testes automatizados em todos os sistemas que a gente desenvolve. É isso aqui. Eu quero agora, então, abrir para vocês fazerem perguntas. Vamos colocando aí que a gente está... Eu consigo enxergar aqui do lado quem fez a pergunta. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Temos mais, acho que cerca de 8 minutos ainda para perguntas. Eu sou apresentadora de marketing aqui do Objective. Eu quero te agradecer a presença de todos vocês aí nessa parte. Eu vou tentar abrir a minha câmera agora para ver se melhora um pouquinho. Não sei se todos estão me ouvindo bem. Antes estava cortando um pouco, Ana. É... Mas talvez agora sim a apresentação está aparecendo um pouco melhor. Eu não vou abrir o áudio de todo mundo porque dá muito ruído e pode atrapalhar até quem estiver perguntando de outra pessoa ter um delay e perguntar em seguida. Eu vou pedir para vocês escreverem as perguntas e respostas que vocês estão visualizando aí na tela. E eu, como moderadora, eu vou lendo e o Marcelo Walter responde na ordem. Ok? Obrigada. Dúvidas? Aproveitem. Só um momento que está entrando perguntas, Marcelo. Legal. Dênis Teixeira. Boa tarde, Marcelo. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Um minuto. Um minuto. Um minuto.